Aonde tu fores Contigo eu irei Onde pisares Ali também pisarei O teu coração Está ligado ao meu Eu não te deixarei Não te abandonarei A nossa vida É uma vida só Quem te deixar A mim também deixou Uma vida, um coração Uma vida, uma união Não vou deixar você Eu olho Contemplo o teu caminho Em tua frente Eu vou tirando os espinhos Nenhum inimigo Poderá tocar em ti Estou contigo Aqui ou a mim Aonde fores Eu não te deixarei Andarei contigo Também te guiarei Sou teu melhor amigo Teu Deus Eu sou o teu Senhor O melhor companheiro O teu amor Eu te darei palavras E ninguém irá te convencer E nas tuas mãos Eu coloco o poder E a força do inimigo Irá fugir De ti Colocarei fogo em tua boca Pra ninguém te resistir Eu sou Deus Eu sou Deus Que te ajudo Toda hora Eu sou Deus Que vim aqui Te dá vitória Eu vou arrancar Toda doença Dê-te toda maldição Arrancarei coração De pedra E darei um novo coração Porque Aonde fores Ali estarei A minha palavra Em ti Colocarei Abrirei tua mente Pra entender mais e mais E ao coração aflito Eu darei a paz Cooperarei contigo Em milagres E maravilhas Andarei contigo Nas subidas Ou nas trilhas E onde fores Ali estarei Eu sou Deus Eu sou Deus Jesus O teu Vem Amém 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 Obrigado.